Música No último dia 25, o CPP cedeu o espaço do Teatro da Sede Central para a elaboração do 5º Seminário de Inserção da Pessoa Idosa no Trabalho Contemporâneo. O evento foi realizado pelo CIN de Saúde e pelo IANSP. A abertura do seminário contou com representantes de diversos sindicatos e associações da categoria do secretário municipal de saúde de São Paulo além da participação da primeira vice-presidente do CPP, anfitriã do evento. Todos enfatizaram a importância da proatividade dos idosos e na contramão o descaso das autoridades públicas em diversos setores. É com muita alegria, muita satisfação, estou até emocionada de dizer para vocês que conseguimos chegar com muito ânimo no 5º Seminário. Estamos todos de parabéns. Todo idoso tem que se unir para que possa exigir dos três setores do governo políticas importantes para nós. O idoso é uma pessoa ativa, que o idoso precisa continuar participando da sociedade, que o idoso tem uma sensibilidade a ser respeitada. Vocês não assumam a palavra aposentado como está no dicionário. aposentado, ativo? Sim. Porque enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós tivermos o coração batendo, nós temos oportunidades e devemos aproveitá-las. Quando nós tivermos um idoso parado, cabisbaixo, sem ter nada para fazer, eu digo, clica, arrasta para um momento. Clique, traga para uma outra realidade, que ele vai verificar que o mundo não acabou e ele tem muita coisa para fazer. Nós estamos aqui sempre para lembrar que o aposentado deve ser ativo e que nós devemos respeito eterno a todos os aposentados. A gente tem muitos problemas de atraso nas políticas públicas, na saúde para o idoso, que a gente, inclusive, representa uma entidade da saúde, a gente percebe as dificuldades que temos em relação à questão do transporte, a mobilidade urbana, todos nós sofremos e sabemos das dificuldades que temos, na educação para o idoso, na questão da acessibilidade, mobilidade, previdência, juntando aí a seguridade social. Eu considero o aposentado e o idoso uma categoria, e por que não uma categoria profissional? Tínhamos uma promissão, uma profissão, a partir de que tenhamos idade, saímos do serviço nativo, nós podemos exercer qualquer outra coisa que a gente possa ajudar. O idoso fez muito, deu muito de si, então tinha que ter políticas públicas de saúde voltadas para o idoso em qualquer situação, de transporte, de hospitalar, e nós, no servidor, estamos tentando fazer alguma coisa. Se a gente pegar o Estatuto do Funcionalismo Público do Estado de São Paulo, a gente vai ver lá que ele classifica duas denominações. Um que é de quem está trabalhando, que é o trabalhador ativo, e outro é do que está aposentado, que é o trabalhador inativo. O que eu acho um absurdo. Há três semanas assumi a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e recebi do prefeito Fernando Haddad uma orientação muito clara de que a gente tenha o tema da saúde do idoso como um dos temas centrais da nossa Secretaria.